Eu vou agora entrevistar a promotora Elza Missano, representando o Ministério Público aqui. Boa tarde, promotora. Boa tarde. O nosso assunto é sobre lei Maria da Penha, mas antes da gente começar, a dengue é um assunto que sempre causa uma certa indignação por causa das mortes e porque é uma novela que se repete. Em 2008 tivemos uma epidemia aqui. As prefeituras, o poder público, independente de ser prefeitura ou governo, e a população, como é que elas podem se unir para ajudar a evitar uma nova epidemia? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os telespectadores. O Ministério Público é um órgão ansioso e é importante que seja porque ele tem que se antecipar aos problemas. Então, especificamente a promotora e defesa do consumidor, nós tivemos uma reunião na semana passada. Nos reunimos com a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Saúde, com a Vigilância Epidemiológica e no caso específico, como eu titularizo a promotoria e defesa do consumidor, nós chamamos também os hospitais privados para que pudéssemos discutir primeiro, o Ministério Público se apoderar dessas informações e como está a situação no Estado. Está em surto, segundo informações da vigilância. E além disso, é para que nós pudéssemos dotar os hospitais, saber a situação desses hospitais privados, para aqueles que têm um plano de saúde, para saber as condições de receber essa demanda, de poder absorver essa demanda, utilizando o protocolo de estadiamento do Ministério da Saúde, utilizando o teste de resposta rápida para poder fazer as notificações necessárias, para poder fazer o bloqueio de campo e assim a gente evitar a proliferação da doença. Há uma preocupação muito grande porque existem casos de subnotificações. Então, nós estamos em surto, mas veja, se existem subnotificações e o Estado já está em surto, é bom que entremos em alerta. Quando a senhora fala subnotificação, só para que o telespectador entenda, é aquele caso que não chegou ao conhecimento do poder público. É, exatamente. A pessoa entrou no serviço privado ou até no serviço público, porque nós encaminhamos a ata, o termo de audiência extrajudicial, nós encaminhamos aos colegas da área da saúde pública, para que também possam analisar a situação, porque a subnotificação preocupa muito, Ricardo. Porque, na verdade, os casos podem estar em número bem maior, na verdade, do que o que está sendo divulgado. E isso empata até o trabalho de campo dos próprios agentes comunitários, dos próprios agentes de saúde. Então, é importante, eu fico muito preocupada com essas questões, porque eu estava na área da Força-Tarefa da Saúde Pública em 2008, e foi um caso terrível que nós vivemos, e um caso muito semelhante no início era dessa maneira. Então, não é criar alarme, não é causar pânico na população. Não é chamar atenção. Chamar atenção. A sociedade tem que colaborar. E da mesma forma, as autoridades do Poder Executivo têm que também observar, não é deixar acontecer a epidemia, para decretar um estado de emergência e começar a cuidar desses terrenos, essas casas abandonadas, notificar os proprietários, a Secretaria de Finanças deve ter endereço. Não pode entrar nessas casas que estão fechadas, terrenos abandonados. Sim, em 2008 houve a apresentação do decreto nesse sentido, porque não é justo que você tenha toda uma população que mora ali naquela rua, cuidando do seu espaço, do seu terreno, aí vem um terreno baldinho no meio, ou uma situação como essa que acabou de ser mostrada de uma piscina abandonada, quer dizer, acaba todo o serviço que foi feito. Quer dizer, não adianta você fazer aquele serviço, se, na verdade, ali no meio há um foco de infestação, de transmissão do vetor. Então, é importante que a gente comece a se conscientizar, o Ministério Público vai estar atento, nós já encaminhamos aos colegas da Saúde Pública, que também, eu tenho certeza, já estará adotando essas providências pertinentes. Muito bem, aqui é a doutora Elza Missano, promotora de justiça. Ela veio para cá para conversar sobre outro assunto, mas a gente aproveitou o fio da meada sobre dengue para também trazer esse alerta e saber do que está sendo feito, pelo Ministério Público, Poder Público e População, para evitar uma nova epidemia. O surto já existe, mas para evitar uma nova epidemia. Já são seis mortes aqui em Sergipe, mais de 3.600 notificações. Isso, notificados, e como ela falou, tem os casos de subnotificações. Então, todo alerta... Ah, é pânico? Não é pânico, mas é para alertar, acender a luz vermelha aí na sua casa, na sua região, no seu bairro. Promotora, a gente vai falar sobre a implementação da Lei Maria da Penha nas escolas aqui de Aracaju. Mas antes, eu vou chamar o recado da Jaqueline Cruz, o recado da Maratá, e a gente volta já já para falar sobre a Lei Maria da Penha. 12h31, estamos de volta ainda aqui com o promotor Elza Missano, promotora de justiça. Vamos falar agora sobre a implementação da Lei Maria da Penha, do ensino da Lei Maria da Penha nas escolas aqui de Aracaju. O prefeito Edival Nogueira já sancionou a lei, inclusive foi lá no MP. Os passos agora, o que está faltando? Ricardo, foi um passo importante, seguindo aí a sua linha de raciocínio, que o município de Aracaju fez ao sancionar a lei que estabelece a obrigatoriedade de noções da Lei Maria da Penha nas escolas da rede municipal de ensino. Então, é diante, inclusive o prefeito, como você disse, sancionou essa lei no âmbito do Ministério Público, num colégio de procuradores de justiça e houve um compromisso também nosso, no Ministério Público, de fazer todo o auxílio necessário no que pertine à implementação e execução da lei. Então, nós nos reunimos na sexta-feira passada, através do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Mulher, com a secretária, a doutora Cecília, secretária municipal de educação, com o Conselho Municipal de Educação, com todo o staff da Secretaria Municipal, que nos apresentou já um projeto de implementação, primeiro capacitação de todos os professores, de todos os colaboradores, coordenadores, aqueles que lidam com os estudantes também, para, dentro de um cronograma, será feito através da web, depois nós vamos fazer também um encontro que será realizado no Ministério Público, lá no nosso auditório, para capacitação de toda essa equipe, e, a partir daí, quero crer que já em 2020, nós já tenhamos esses professores, esses coordenadores, esses agentes todos capacitados para fazer, para serem, na verdade, agentes multiplicadores, de conhecimento, de conteúdo da lei, equidade de gênero, já nas escolas da rede municipal. Promotora, é para que o nosso telespectador possa acompanhar, a Lei Maria da Penha trata da violência contra a mulher, especificamente. Qual a importância para que nossas crianças, porque está capacitando professores, para já começar a trazer essas noções para as nossas crianças? Qual a importância que elas saibam sobre essa lei? Eu disse a você no começo que o Ministério Público, ele é ansioso, ele é nervosão, né? E tem que ser mesmo que ele tem que se antecipar. A Lei Maria da Penha, ela tem pilares, e um desses pilares, na verdade, é o pilar da prevenção. Então, nós estamos aqui agindo de forma preventiva para que, como você bem disse, possamos levar noções sobre a equidade de gênero de forma transversal, não é somente uma matéria específica que vai cuidar das questões de equidade de gênero, né? E de violência doméstica e contra a mulher nas escolas. Mas, de forma sutil e de uma linguagem acessível para criança e adolescente, todos os professores, em todas as matérias, é hora de se falar de equidade de gênero. Porque, assim, nós vamos começar a formar esses agentes multiplicadores. Essas crianças e esses adolescentes vão compreender o respeito necessário às vulneráveis. E, com isso, a gente vai, como acabei de dizer, nós vamos, assim, multiplicar esse conhecimento tratando da parte mais sensível da lei, que é justamente a questão da prevenção. Muito bem. Produtora, muito obrigado. A gente falou sobre muita coisa. Na verdade, era só um assunto, mas a gente aproveitou para dividir. Mas, esse assunto da Lei Maria da Penha é um tema que a gente vai retornar, com certeza, várias vezes, até porque os professores irão ser capacitados, até, pelo menos, para a implementação no próximo ano, 2020. E é importante, é importante que os estudantes, ainda na terra e idade, possam ver, porque quando chegar na sua casa ou na casa deles, eles possam poder... Até identificar, né, Ricardo? Está correto. Exatamente. Que os pais agem, vivem com o que está ensinando na escola. Obrigado, promotora. Muito obrigada, Ricardo. Uma boa tarde. Vamos agora ao recado da Popstar.